Boa noite você que está nos assistindo pelo YouTube no programa Expressão Cultural. Mais uma vez estamos com vocês aqui, obrigado pela sua audiência. E continuaremos aqui na exposição do Londrina até o dia 11, no dia do encerramento, 11 de abril. E agora estamos de frente do pavilhão internacional que fica ao fundo da arena que já foi de rodeio, que foi mostrado no programa anterior. Esse pavilhão aqui, ele já teve várias raças aqui, com várias exposições de vários tipos aqui. Hoje estamos tendo na Feira dos Sabores, que foi do dia 1º ao dia 11, no dia que começou a exposição de Londrina. Esse palco aqui também é onde tem a virada cultural, aqui sempre no meio do ano, e onde tem várias atividades durante o ano todo. O Parque Neibraga, para quem não conhece, ele tem inúmeras atividades aqui, como teve o ralel, a metamorfose, e até aqui próximo a esse pavilhão internacional. Então encerramos hoje o programa Expressão Cultural com a imagem do Parque Neibraga internacional. Obrigado e até o próximo programa.